Desde ontem, um vazamento de água aqui no entorno do Parque do Povo tem chamado a atenção de quem está nas ruas, nas redes sociais de Campina Grande, porque a informação inicial é que teria relação direta com a execução da obra de construção do túnel e da revitalização do Parque Evaldo Cruz, o Parque do Aço de Nuvo. Ao meu lado está o secretário de obras de Campina Grande, Joab Machado. Secretário, de forma clara, isso aqui é uma falha no projeto apresentado pela prefeitura, como foi divulgado e até alertado por até pessoas ligadas à Cajepa? Bom dia, bom dia, Márcio, bom dia a todos que nos assistem. Não, de forma direta já respondendo, Márcio, não é uma falha no projeto, até porque a previsão dessa tubulação, que é uma tubulação de pequeno diâmetro, uma tubulação de 60 milímetros, que abastece apenas o banheiro aqui do Parque do Povo e um hidrante que vai ser realocado no decorrer das obras, um hidrante que não tem uso, então é uma rede que somente é utilizada para o Parque do Povo, para o São João, e é uma rede que não está dentro das projeções das tubulações e isso é extremamente normal. Aqui não é um ataque nem uma acusação à companhia de águas, é um procedimento que acontece em obras de infraestrutura e que já foi sanado, já foi recuperado, já foi fechado o registro do hidrante para que a gente fizesse a recomposição, a Cajepa já de pronta e mão disponibilizou a equipe para a fiscalização dos serviços de conexão do tubo rompido e o tubo já foi consertado e está sendo nesse momento conectado para que a obra tenha continuidade aqui nesse setor. A obra está com continuidade no setor do açude novo, mas isso não, de forma nenhuma, é um reflexo de falha em projeto, até porque essas redes são redes de pequeno diâmetro sem impacto. Agora, secretário, o senhor é um técnico da área de formação e para a gente tranquilizar até a população de Campina Grande, a obra começou, a gente sabe que tem uma rede de água de esgoto, se eu acredito, aí passando nessa avenida que vai ser cortada pelo túnel, como é que está esse planejamento? Corre o risco de Campina ficar sem água? Não, não corre o risco, mas a gente sabe exatamente onde as tubulações de grande diâmetro estão trabalhando, tem o fornecimento, tem a parte que fornece a zona do centro, então não corre o risco de nenhum cidadão ficar sem abastecimento de água. Essas são redes internas junto ao Parque do Povo e a gente ainda está longe do ponto de vista físico dessas grandes tubulações. e está tudo planejado, já está tudo locado, então a gente sabe onde é. Apenas esses procedimentos necessários que são tomados em obra normal para que a gente evite qualquer tipo de chegada muito perto do tubulo de grande diâmetro para evitar qualquer tipo de acidente. Então, isso é um procedimento normal de engenharia. Para a gente finalizar, a gente está aqui nessa parte interna do Parque do Povo que tem essa frente de obras. Serão quantas frentes de trabalho que vão começar? Lá dentro do Açú de Novo tem previsão para o trabalho começar também? Porque é uma obra com pouco tempo para ser concluída. Exato, Márcio. É uma obra que tem um cronograma apertado, mas é exatamente isso. Nós temos diversas frentes simultâneas. Ao mesmo tempo que a gente está escavando aqui no Parque do Povo, se a gente fizer uma visita lá agora no Açú de Novo, tem diversas frentes também trabalhando de escavação, no obelisco, em algumas outras construções, o convido para dar uma visitada, mas a obra não para quando acontece alguma mudança necessária de cronograma como essa de agora, que é prontamente resolvida no mesmo dia, na mesma hora. É até importante esse esclarecimento que o senhor fez, porque como a gente passa e está com os tapumes por uma questão de segurança, as pessoas podem achar que lá dentro não está acontecendo obra, mas está também. Tem trabalho lá dentro? Tem trabalho lá dentro com ritmo acelerado. A gente divulga constantemente em redes sociais da Prefeitura e redes sociais dos secretários, a minha própria, por exemplo, mas o trabalho não para nas diversas frentes de serviço, senão a gente não consegue cumprir cronograma. Isso é um objetivo da Prefeitura. É claro que a gente vai ajustando no decorrer do tempo, situações climáticas, chuva, isso tudo são fatores de reajuste, mas está andando bem a obra e todos os problemas, todas as soluções que precisam ser tomadas de maneira imediata que estão sendo tomadas. Obrigado. Obrigado.